Quase toda a população está apavorada com a supressão de liberdade, por parte de alguns poucos que habitam ali, a praça dos três poderes. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Quantas pessoas deram sua vida por liberdade? Agora, quanto mais o povo se interar do que está acontecendo, melhor para todos nós. Até tem uma passagem bíblica que diz, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Perguntam para mim, onde estarei dia 7 de setembro? Estarei, como sempre, onde o povo estiver. Ora, o que eles vão fazer nas ruas dia 7? Vão querer liberdade. Estamos perdendo, estamos sendo sufocados. E quem está nos oprimindo? É uma minoria. Mais do que podemos, devemos criticar. Até para melhorar o serviço, vamos mudar o destino do Brasil. O Brasil vai ser o que cada um de vocês fizer. Vamos lutar por liberdade, enquanto nós ainda temos. O Brasil vai ser o que cada um de vocês fizer. Legenda Adriana Zanotto